Amigos e amigas da Nova TV, canal 14. O telespectador vai acompanhando o nosso Raul Matsuyama para mais uma ocorrência em nosso município. A gente vai entrar em contato com o nosso fotolink a fim de trazer todas as informações a respeito de mais uma ocorrência em nossa cidade. Agora sim, já é possível falar com o Raul Matsuyama que vai trazer todas as informações necessárias referente a essa ocorrência. Firmativo, Marconi. Viatura do 6GMS de Holocan, Marconi. Viatura de Salvamento. E o destino é o centro da cidade onde um dono de uma loja de roupas foi surpreendido por a presença de um animal e pediu o auxílio do corpo de bombeiros para capturar o mesmo e retirá-lo de dentro de sua loja. Informações então do nosso motolink trata-se de um animal silvestre que ingressou no interior de uma loja. O corpo de bombeiros foi chamado. Vamos acompanhar mais essa ocorrência. Lembramos ao telespectador que não faz muito tempo. A gente acompanhou o trabalho do corpo de bombeiros na rua Augusto Spinelli em que um gambá entrou numa garagem e ficou lá escondido. Naturalmente, por causa do frio, a garagem é quente porque os motores dos carros acabam aquecendo aquele ambiente o que pode atrair os animais silvestres nessa época de frio. A informação então é que numa loja no centro da cidade esse animal ingressou em seu interior e as pessoas não conseguiram colocar o animal para fora com medo de machucar ou mesmo do animal atacar. Chamou quem está habilitado para isso que são os profissionais do corpo de bombeiros. Agora sim, vamos buscar o trabalho do corpo de bombeiros. para mostrar maiores informações com o Raul Matsuyama. Infimativo Marconi, centro da cidade, avenida Alberto Brauli. Já estamos próximos ao local e existe uma preocupação não só do dono da loja mas também de alguns clientes que estavam no interior da loja em relação a esse animal. Aparentemente, há um gambá como aconteceu há dias atrás aqui no centro também onde um zelador de prédio pediu o auxílio do corpo de bombeiros para capturar um animal da mesma espécie. Informações então do nosso Raul Matsuyama. Trata-se de um gambá que entrou no interior de uma loja na rua Ariosto Bento de Melo centro de Nova Vribor. Agora o corpo de bombeiros se dirige até a loja já com a gaiola a fim de que possa capturar um animal. Raul Matsuyama. Bom, Marconi, está confirmado existe um animal dentro dessa loja uma loja de roupas aqui no centro da cidade coração da cidade mas o problema maior é que esse animal se alojou dentro do forro do teto da loja e existem vários caminhos para o mesmo então a dificuldade é grande em se retirar e existe até uma preocupação no que diz respeito a danificar a estrutura da loja. Aí o telespectador vai acompanhando o corpo de bombeiros tentando encontrar esse gambá que se alojou no forro no teto da loja aí o corpo de bombeiros utiliza uma lanterna mas até o momento Raul Matsuyama nada de gambá. É, realmente é um local bastante difícil de se trabalhar e existe toda uma estrutura que foi montada nesse forro nesse teto então para que ela não seja danificada o trabalho se torna difícil são homens preparados mas é uma situação bem diferente que acontece aqui nesse momento Marconi porque geralmente Marconi os animais eles estão acuados em um cômodo do imóvel e nesse caso não esse gambá se escondeu dentro do forro e é realmente um local de difícil acesso o que eu ouvi de alguns profissionais do corpo de bombeiros é que infelizmente estão acontecendo muitas queimadas no município de Nova Friburgo e isso faz também com que os animais venham para o centro da cidade e acabam buscando abrigo em lojas e até em residências temos muitas escolas no centro e isso gera uma preocupação nos profissionais do CISO GBM e também Marconi porque esses animais acuados eles podem ferir uma criança um estudante dentro dessas muitas instituições de ensino que temos aqui no centro da cidade de Nova Friburgo então a recomendação é que as pessoas busquem evitar qualquer tipo de queimada para que os animais não se sintam acuados e busquem abrigo no centro da cidade Raul Maxeno parece que o animal não foi encontrado é Marconi eles conseguiram ouvir o barulho do animal mas é muito difícil a recomendação do corpo de bombeiros ao proprietário é que encerrando o expediente ele busca algum profissional da área de construção para que se abra o forro de maneira correta sem danificar toda a estrutura para se retirar o animal senão o prejuízo seria muito grande e como não é um animal venenoso peçonhento não será difícil domá-lo e pegá-lo dentro da loja sem clientes e depois do fim do expediente recapitulando então o telespectador da nova TV que o animal não foi encontrado o corpo de bombeiros ouviu o barulho do animal então recomendou ao proprietário da loja que ao terminar o expediente procure um profissional a fim de que possa realizar uma varredura no teto e retirar o animal o telespectador então acompanhou essa matéria pela nova TV lembramos que o nosso telefone é 25229058 anote o nosso portal nova TV é o www.novatvfriburgo.com.br e o que sempre nova TV é a nossa força é a nossa voz a TV mais popular de Nova Friburgo e o que sempre